Eu só tenho uma certeza, Inter e Fluminense farão dois grandes jogos pelas semifinais da Copa do Brasil. Quem vai afinal? Quem não vai afinal? Bem, aí tem que jogar os búzios, né? E eu não jogo os búzios. Aí tem que fazer um exercício de adivinhação. Eu sou ruim nisso aí. Porque se é que dá pra dizer que tem uma vantagezinha aqui e ali, é o fato do Inter decidir essa vaga em casa com o Beira-Rio completamente lotado. O fato do Inter ter hoje um time cascudo que não tem medo de jogar no Maracanã. O Fluminense é rápido, o Fluminense ataca, o Fluminense sai de trás com vontade. Mas um time que se posiciona assim, que sai pra atacar, que sai pra jogar, é um time que deixa espaços para também ser atacado. E na Libertadores, o Inter tem sido um time com intensidade. E aí eu fico pensando, né? Tem bons jogadores dos dois lados. Mas eu fico pensando, eu quero ver o Nino Zagueirão, do Fluminense, em Grandalhão, convocado para a seleção, mas que tem pouca velocidade. E o Felipe Melo, que joga no lado dele, 40 anos, também pouca velocidade. Eu quero ver, então, o Ener Valencia sendo lançado, aquela arrancada que ele tem, aquela disparada que ele tem, como é que o Nino e o Felipe Melo vão parar o Ener Valencia. O Inter tem um goleiro especialíssimo, o Rocher, mas o Fluminense também tem um, o Fábio. E aí, se nós vamos comparar, se vamos comparar, vamos acabar ficando no que eu disse antes. Pelo fato de decidir essa vaga em casa, mas pra isso tem que fazer um resultado bom no Maracanã, o Internacional tem uma grande chance de ir à final da Copa do Brasil.